Estudar sem ir à escola, abrir os livros e os cadernos na hora e no lugar que escolher. Que tal uma liberdade dessas para os seus filhos? Pois saiba que esse método existe e tem gente que garante que funciona. Aprender e ensinar. Há mais de 200 anos a sala de aula é considerada essencial no processo de aprendizagem. E os pais acompanham orgulhosos o desenvolvimento da garotada. Nisso, a americana Miranda Norris é igualzinha a qualquer mãe. A filha Durgin saia uma vez por semana, mas não é na escola. Ela participa do coral da Universidade de Nova York, uma atividade gratuita para crianças e adolescentes. Cantar no coral faz parte da educação nada tradicional que Miranda escolheu para a filha. Na hora de estudar aquelas matérias que toda criança tem que aprender aos 10, 11 anos de idade, A Durga segue um ritmo próprio, na verdade um tom completamente diferente. A gente pode dizer que a escola dessa Nova Yorkina é enorme, praticamente sem limites. Durga não está matriculada em colégio algum. Ela diz o que tem vontade de estudar e quando quer estudar. A regra aqui é dar liberdade total à criança. Durga segue o chamado unschooling, que pode ser traduzido como desescolarização ou sem escola em português. Um método que não presta a menor atenção no currículo obrigatório do sistema de ensino dos Estados Unidos. Não tem prova, nem notas, mas ao contrário do que parece, dá muita importância ao aprendizado. Não é uma criança sem estudo, pelo contrário. Tem crianças de unschooling que estudam muito mais do que uma criança que está na escola. Não confunda unschooling com homeschooling, a educação tradicional em casa. Nesse segundo sistema, o aluno não tem liberdade. Ele precisa seguir o currículo normal, só que faz tudo em casa. Para entender como o unschooling funciona, aqui vai um exemplo. Se a criança tem muito interesse em aprender a cozinhar, ela vai comprar os ingredientes com o dinheiro que tem, ou seja, vai usar a matemática. Ao combinar os produtos, vai usar a química. As receitas podem ser veículos de uma viagem pela história e a geografia. Entender o que está escrito no livro exige interpretação de texto, gramática, domínio da linguagem. No fim das contas, ela aprende muito sem nem perceber. Tem uma parte da educação que é esquecida. Economia doméstica, artes, teatro, outras coisas. Ela é colocada diante de um leque muito maior. Então ela vai estudar muito a partir das aptidões dela. Com espadas de espuma nas mãos, as crianças exploram o Central Park, o espaço verde mais famoso de Nova York. O jogo tem regras de combate. Miranda explica que é um pouco de teatro, um pouco de exercício. E acontece uma vez por semana, durante o outono e a primavera. Durga só tem uma reclamação sobre essa vida de sem escola. Ela precisa se deslocar de um lugar para o outro para participar de várias atividades. E isso é um pouco cansativo. Um dia, ela está no parque. É perigo! No dia seguinte, no teatro, o grupo se espalha no chão da sala para estudar o texto da peça. Meu objetivo é realmente dar as pessoas o que é diferente. Este é um centro só para quem não vai à escola. Miranda faz uma permuta. Dá aula de inglês para todos os alunos em troca do curso de teatro para a filha. Trocar a aula de inglês por aula de teatro é uma das maneiras de fazer com que o unschooling nos Estados Unidos seja mais barato. Afinal, se a criança não vai à escola, a família acaba gastando para complementar a educação por conta própria. Só em Nova Iorque, 10 mil famílias seguem o unschooling. Para se ter uma ideia, no Brasil inteiro, são apenas 2 mil famílias. Aqui no Brasil, o unschooling tem problemas para se desenvolver. Como pouca gente conhece, as trocas e as permutas acontecem bem pouco. O método fica caro. Além disso, a legislação não permite que a criança fique fora da escola. Os pais que deixarem isso acontecer podem responder pelo crime de abandono intelectual, com pena de detenção ou multa. Até por isso, essa mãe brasileira não quer mostrar o rosto. O unschooling começou na família dela quando a filha pediu para sair da escola, 6 anos atrás. A mulher tirou a criança do colégio e decidiu promover um método alternativo de educação. No começo, a aula era sobre a casa. O que tinha na casa, o que era eletricidade, o que é isso, entendeu? Então, assim, o comecinho dela com 8, 9 anos, de 8 para 9, começou assim. Desde o início, a filha escolhia o que queria estudar. Como que é o quarteirão da casa dela, então desenhava, tinha quem que morava lá, o que que ela tinha com conhecimento da área. E aí, dentro do condomínio tem árvores, então ia estudar as árvores também, né? Ciências, botânica, fazia maquete. Hoje a menina faz aulas particulares duas vezes por semana. Desde a mãe, ela tem aula de ginástica e aula de artes. Aí, a aula de artes é junto comigo, porque cria um envolvimento maior, né, comigo. E depois, ela tem aula de inglês. A mãe acha que existe muito preconceito com o método. E não acredita que a filha vá aprender menos porque não vai à escola. Mas o assunto é polêmico. A psicopedagoga Maria Irene Maluf, por exemplo, não concorda com os sem escola. A criança fala, não gosto de matemática, só retiro a matemática do currículo. Como é que eu ia fazer depois para prestar um Enem, um vestibular? Como é que eu ia fazer na vida prática? Então, gostar e não gostar fazem parte, né? Ter aptidão, não ter aptidão. Agora, ter obrigação também faz parte. A especialista faz um segundo alerta. Ela acredita que crianças e jovens não têm discernimento para ter liberdade sobre o que estudar. Ele não pode responder por coisas que vão afetar o futuro dele. E a escola é a porta de entrada. Não adianta, porque é a porta de entrada para tudo que você vai fazer no resto da tua vida. Porque você vai ser um dia um profissional. A decisão sobre o One Schooling no Brasil está na justiça. Existem 18 ações no Supremo Tribunal Federal em que pais pedem o direito de educar os filhos em casa ou conforme os princípios do One Schooling. Todos os processos estão suspensos. Não existe data para o STF julgar a questão. Mas quando a decisão vier, vai ser para todos.